Música Ao serem deportados da África para a América, os escravos negros não perderam suas origens afro-descendentes e continuavam a cantar. E de forma sofrida nasceu as chamadas work songs, canções de trabalho. Apesar da música comumente se referir a vida sofrida que eles viviam, e muitas vezes apresentar um tom de revolta, não incomodavam seus senhores. Eles as viam como fonte de motivação para lucrar com isso, ou seja, os escravos trabalhavam mais dispostos. Quando os negros foram libertos em 1865, a música negra norte-americana se dividiu em duas partes. Uma parte continuou seguindo o blues e a outra parte partiu para o spirituals, que depois foi chamado de gospel. Foi aí que apareceu Thomas Dorsey. O pai de Thomas era ministro do evangelho e sua mãe uma professora de piano. Ele aprendeu o blues do piano como um homem jovem. Depois de estudar música, formalmente em Chicago, ele se tornou um agente para Paramount Records. Ao se converter, Thomas investiu em 500 cópias da canção dele, que se chamava Se Você Vê o Meu Salvador, e enviou para diversas igrejas do país. Levou quase três anos para ele conseguir mais pedidos da música e ele quase retornou a tocar o blues. Mas Thomas não desistiu e, com a ajuda de outros bons músicos, ele foi em frente. Trabalhou com cantores e cantoras consagradas naquela época, escreveu centenas de músicas gospel e testemunhou a sua música subir no púlpito das igrejas, aonde uma vez recusaram ela de subir. Thomas fundou a Convenção Nacional de Corais Gospel nos Estados Unidos em 1932, uma organização que ainda existe até hoje na origem da música gospel. Ao todo, ele é acreditado com mais de 400 blues e canções de jazz. Thomas morreu em 23 de janeiro de 1993, aos 93 anos, foi enterrado em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Depois disso, as igrejas e os negros se transformaram em verdadeiros celeiros musicais. E o mundo inteiro pôde conhecer o Jags, o blues, e é cravo, o espírito. Foi aí que surgiram os primeiros cantores a fazer sucesso com a música gospel, como a cantora Mahira Jackson, Leot Richard, e muitos outros. A música gospel também influenciou muitos cantores como Elvis Presley, Ray Charles, James Brown, A cantora Aretha Franco, e muitos outros. E a música, ela era acompanhada de palmas, mas na década de 50, foi introduzido o piano. Na década de 70, 80, chegou os sintetizadores e a tecnologia. E hoje, nós contamos com diversos ritmos para diversos gostos. É isso aí. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, e não esquece de compartilhar no Facebook para os seus amigos, e dar um like aí para nos ajudar a divulgar o nosso canal.